Fala, Clasinho, grau um vídeo rápido, editado, respondendo visão libertária no artigo e narração do Peter Turguniev, o Ancapsu, como ele era um conhecido antes, no qual ele fala sobre a questão da autotutela. E eu vou querer estender isso daqui porque é uma questão muito importante que está sendo maltratada pelo Peter e que pode levar a conclusões nefastas se for considerado justamente a forma que ele definiu e a conclusão que ele conseguiu chegar. Então, segue o vídeo aí. De qualquer forma, a visão libertária importante que se tira daqui é o problema da autotutela. Como eu já expliquei várias vezes e ressalto, não é uma opinião unânime entre libertários e Ancapsu, mas é a minha opinião certa, o Ancapistão precisa de tribunais privados e empresas de segurança privada, várias delas competindo em um mercado, porque é preciso haver mecanismos para se recorrer a uma entidade terceira em casos de violência como esse. Usar autotutela, fazer justiça com as próprias mãos é sempre errado. Aí, então vocês estão vendo, o Peter define autotutela como fazer justiça com as próprias mãos e fala que isso é sempre errado. Bem, isso de cara é contraditório. Por quê? Se a gente for considerar a ética libertária, fazer justiça é sempre certo, mas é sempre ser justificável, vai estar sempre sendo justo. Por definição, fazer justiça não tem como ser errado. Então ele já cai num problema aqui. Ah, mas foi, é que assim, comparado com fazer justiça de outras formas, bem, fazer justiça com as próprias mãos é uma subcategoria de fazer justiça. Então tu quer dizer que fazer justiça às vezes é errado? Porque pode ser algumas vezes com as próprias mãos ou pelas mãos de terceiro. Não, pera, então isso aqui é problemático. Começa que fazer justiça com as próprias mãos não tem como chegar numa outra conclusão que não seja sempre certa dentro da ética. E isso não é tipo, nossa, meu Deus, a gente chegou numa conclusão foda aqui. Não, na verdade a gente chegou numa tautologia. Porque simplesmente essa definição de fazer justiça com as próprias mãos acaba não somando em nada. Sendo simplesmente assim, ah, tu agir de uma forma a se restituir justamente é válido. O Pedro já errou no sempre, não é nem sempre, é o exato oposto, seria sempre correto. Fazer justiça com as próprias mãos seria sempre correto. Quer dizer que toda vez que uma pessoa tenta fazer justiça com as próprias mãos ela consegue? Não. Mas isso quer dizer que então autotutela é sempre errado? Não. Quer dizer que algumas vezes a pessoa não consegue fazer autotutela. Quer dizer que a pessoa de vez em quando acaba fazendo sem querer agressão. Então vamos fazer aqui uma questão para o pessoal não me chamar de chato. E eu vou pegar e fazer uma caridade holística. Vamos considerar que o que o Peter quis falar com a questão de justiça é a questão de julgamento. Opa, então vamos analisar de novo. Autotutela então é a pessoa que se vê vitimizada julgar. Tá bom? Isso é sempre errado? Não, não é sempre errado. Porque nada impede, apesar de haver tendências contra, nada impede, nada garante que o julgamento que uma pessoa que se sente vitimizada, ela faça um julgamento que estará errado, que seja sempre injusto. Nada garante. Então, o sempre errado não sustenta nem se eu for caridoso, holisticamente, e dá para ele que a definição é julgar, em vez de fazer justiça. Então, qual que é o ponto? Quer dizer que eu sou a favor que a autotela ocorra? Que tipo, as pessoas saem por aí feito, sei lá, o Batman, todo mundo justiceiro, cavaleiros da noite, e correndo por aí, na corrida Naruto, com os bracinhos para trás, né, e batendo em criminosos, ou em pessoas que eles acham que são criminosos, para fazer a justiça valer e assim a gente terá uma capção de justiça privada, tiro para todo o campo? Não, não é isso que eu estou defendendo. Autotutela, na verdade, nem é preferível. Por quê? Porque tu tem problemas de enviesamento e tu tem incentivos para a escalada do conflito. Mas isso quer dizer que sempre irá escalar o conflito? Não. Quer dizer que é uma garantia que irá escalar o conflito? Não. Quer dizer que sempre será errado? Não. Esse que é o ponto. Então vamos continuar aqui. Já explicamos isso em alguns vídeos, mas vamos supor que você sofre uma violência do seu vizinho. Sei lá, o seu vizinho roubou a sua televisão. Lógico, enquanto essa agressão à sua propriedade está acontecendo, o PNA te autoriza a usar o mínimo de violência necessário para fazer cessar a agressão. Mas, uma vez encerrada a tal agressão, também autoriza você a usar violência restitutiva para obter uma indenização pelo prejuízo que você eventualmente tenha tido e uma punição para o seu vizinho. O caminho que eu recomendo é você acionar a sua empresa de segurança privada ou um tribunal privado para isso. Mas suponha que você resolva fazer isso via autotutela. Você vai lá no seu vizinho e rouba coisas no valor da sua televisão de forma que você se sente indenizado e mais algumas coisas para serem proporcionais a uma punição pela violência inicial. Seguindo nesse exemplo aqui, teve a distinção da autodefesa, né, defesa do corpo e da propriedade, e a punição. E nesse caso, também tem que deixar uma coisa clara, o PNA está errado, o PNA não é princípio. Eu já fiz um vídeo sobre isso, vai estar na descrição, e o Hofbar morreu europeu, ele mudou de ideia ao longo da vida. Então, o Peter continua com as ideias, digamos assim, atrasadas, tá quase que no anacronismo aqui. O que é importante, então, se analisar nessa questão da defesa em comparação com a autotela, saibam, a autodefesa, ou defesa em geral, que conta a defesa de um terceiro, é uma forma de autotutela. Seria uma forma de tu fazer justiça com as próprias mãos, pela definição do Peter. Eu estou usando a definição dele. Por quê? Se tu está se defendendo, tu está acessando a agressão. Seria uma ação injusta, feita pelas tuas próprias mãos. E se tu defende um terceiro, sendo que tu foi contratado para defender ou simplesmente chegou, tu também estaria fazendo uma forma de autotela, porque tu tem que chegar, analisar a situação e julgar qual é a melhor corrigação de ser feito. Então, quer dizer que a defesa é sempre errada? Não, a defesa é sempre certa. Por quê? Porque ela vai estar sempre alinhada com a ética. Ah, mas e se eu agredir na minha defesa? Se tu agrediu na tua defesa, não é defesa. É um excesso. Né? Tá claro isso daí? Então, o que acontece nesse caso? Ah, mas a defesa, então, quer dizer que na cabeça do Peter está sempre errado? O Peter afirmou isso? Não. Que o pensamento dele sobre justiça com as próprias mãos está sempre errado, leva a isso. É uma conclusão lógica do argumento dele. Então, o que isso fica importante se pensar? Imagina o seguinte, tu não vai poder fazer qualquer tipo de justiça sem que seja justiça compositiva. Fora, o que é justiça compositiva? Justiça compositiva é autocomposição ou heterocomposição? Autocomposição é chegar em acordo. Tu vai chamar um mediador, um conciliador, ou tu mesmo negocia e concilia com outra pessoa, tu não precisa da assistência de um terceiro, e tu chega em um acordo. A heterocomposição tu necessita da assistência do terceiro, que é um árbitro, um júri, um tribunal, um grupo de árbitros, pra tu chegar numa decisão. O que é o ponto, então, a se considerar aqui? Qualquer questão de execução de sentença do mais, tu teria que esperar um terceiro. Mas se fosse pra fazer a defesa, a pessoa chegar e te proteger, ela não pode. Ela vai ter que pegar, ligar, falar, ó fulaninho, eu cheguei aqui, onde é que tá tendo o BO, né? Só que assim, a treta toda que aconteceu tá ainda em curso, então eu preciso que tu faça uma chamada aqui pelo Zap e tu possa ver o que tá acontecendo e julgue. E daí eu posso fazer a questão de defesa, porque se eu julgar e eu defender a TDSM tá com problema, agora tu tem que terceirizar isso daí. Não faz sentido, né? Isso não, eu queria que fosse espontáculo, mas não é. E nem o Estado consegue ser tão absurdo quanto isso. Porque o Estado, ao menos, reconhece teu direito de defesa. Óbvio, ele não reconhece teu direito de defesa contra ele, mas considerando que existe o crime comum, né, o crime não estatal, ele reconhece teu direito de defesa contra esse. Até mesmo aqui no Brasil, né? Nos Estados Unidos, principalmente, tu tem da Castaola, o cara pegou e tá na tua propriedade, tu tá invadindo essas coisas, tu pode usar com a força que tu quiser contra ele. Quer dizer que o Estado é legítimo? Não, eu só tô comentando que, olha o absurdo que achar que a autotutela é sempre errado, chega. Entenderam? Vamos continuar. O problema é que sempre há um deslocamento entre intenção e resultado, como explicamos no vídeo onde está o erro na ética argumentativa. Tanto na violência inicial provocada pelo seu vizinho, quanto no seu retorno dessa violência. Isso garante que o seu vizinho vai ver a sua violência como maior que a proporcionalidade, porque tendemos a medir os nossos atos pela nossa intenção e os atos de outras pessoas pelo resultado do ato, e sempre há descolamento entre essas duas coisas. Como o próprio PNA diz, Se a violência está acima da proporcionalidade, se trata de nova violência. Seu vizinho vai se sentir autorizado a novamente usar a violência restitutiva do PNA para atacar você e compensar o que ele julga ser um excesso de violência. Não, o que você roubou aqui em casa é um valor maior que a televisão que foi roubada originalmente. Só que, da mesma forma, pelo mesmo motivo, você vai encarar isso também como desproporcional. Nessa questão do erro que o Peter está falando aqui, ela não é considerada na ética. Ah, como assim? As pessoas não podem errar na ética? Não, não é isso. O ponto é que o que está sendo visto é o resultado da ação e os meios aplicados para fazer essa ação. Isso é isso que você está analisando. Ah, mas a pessoa fez isso de mal ou boa fé? A pessoa fez isso porque estava querendo comer... porque precisava de comida, não sei o que. Isso aí são questões condigenciais que, muitas vezes, a gente não tem o acesso. A gente não consegue acessar o pensamento das pessoas, não consegue ler mentes. Então, tu começa a chegar nesse problema que é justamente a impossibilidade de tu fazer esse tipo de julgamento. Vai fazer o quê? Ah, é uma opinião. Se as pessoas querem criar um sistema, sei lá, positivado, contratual, para dizer que não, a gente vai reconhecer que é a possibilidade de má fé e boa fé, e daí se for de boa fé ou for um acidente, então daí a pena é mais leniente, mas aí se não for, não sei o quê. Pode, mas eu estou só lidando com a questão da justiça nua, justiça sem nenhum contrato por trás, sem uma fundamentação contratual institucional por trás. É incrível o fato que ele consegue, daí, mostrar nesse exemplo que a autotutela acaba tendo uma agressão. Então, quer dizer que a justiça, fazer justiça com as próprias mãos, carrega a agressão dentro? Porque não é a tentativa que ele falou, é fazer a justiça. Carrega uma agressão dentro? Mas como assim? A agressão pode ser justa? Como assim? Justa agressão? Não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E eu já tive essa discussão. Essa discussão não é inédita no Movimento Libertário, não é inédita nem no YouTube, não é inédita nem no YouTube brasileiro. Porque eu já tive essa discussão com o Paulo Cogos, não em debate, mas em troca de vídeo, que foi aquele caso que eu chamei do São Bicudas. O cara pegou, chegou com uma arma de brinquedo pra soltar o cara, o cara pegou, deu uma bifa no maluco, esticou o cara no asfalto, dele se deu conta que a arma era de brinquedo, sacou o celular, chegou com o celular e falou, ó, tá vendo esse vacilão aqui, ó, tentou roubar com a arma de brinquedo e deu umas bicudas na cabeça do cara. O que isso daí quer dizer no final? O que isso leva? O cara, no final, estava aplicando pena. E essa pena foi proporcional? Ao meu ver, não foi, né? Se ele estava simplesmente chegando ali e fazendo isso, não tem uma motivação por ele, sabendo que é uma arma de brinquedo, fazer esse tipo de coisa. Mas essa discussão pra outra hora. Podem ver o que que dá essa treta aí. Então, é foda, cara. Se tu for considerar, ele mesmo tá entrando em contradição com a própria definição. É um equívoco dentro do próprio termo que ele usa. Se a autotutela é a questão da justiça, fazer justiça, não tem como ter uma agressão inserida. Daí não é a mais autotutela. Daí é a agressão. Se a questão é de fazer o julgamento, também o sempre não se fundamenta. Porque pode ser errado ou pode ser certo. Depende. Depende do caso. Então, no final, a gente tem que separar. Não, ela é sempre quando não for justa. Então, não precisa usar o sempre. Fala depende. Depende da situação. É contingente da situação. É tipo, matar alguém é antiético? Depende. Por que que depende? Eu posso matar em legítima defesa ou eu posso matar por um assassinato. Ou eu posso matar em suicídio assistido. Que pode. E assim vai. Então, isso tem que ser analisado. Depende. Depende. Depende também de como tu definir a autotutela. No caso do Peter, tá uma definição muito espúria. Isso leva a uma espiral de aumento de violência que garante que não haverá paz. Cara, como é que garante? Olha como é que a visão libertária conseguiu chegar numa conclusão foda. Cara, não há garantia. Não há garantia que tu vai ter essa espiral. Há um incentivo. Há uma possibilidade. Mas não há garantias que isso vai acontecer. A não ser que prove a priori essa garantia. Olha, se não provar a priori a garantia, eu teria que chamar o Celso Russomano e a polícia porque isso tá sendo propaganda enganosa. Tá falando que tem garantia onde não tem. Por que que não tem essa garantia? Eu já mostro pra vocês porque é impossível. É bem fácil. É só vocês pegarem o livro Ação Humana. Não dá pra prever a ação. Você tá falando que tá garantido. Tu tá garantindo o curso de ação futuro dos indivíduos. Ah, então daí você vai fazer isso aqui. Daí você vai fazer aquilo lá. Daí você vai fazer isso aqui. Daí você vai fazer isso aqui. Daí você vai ficar nesse looping perpétuo até que morro. Até que algum morre. Até que alguém saca a arma e dá um tiro. Não. Não dá pra prever a ação humana. Não tem como sustentar esse salto lógico. Isso é um erro. E a visão libertária, a visão arbitrária consegue chegar a essa conclusão foda que é uma garantia sobre o resultado das ações futuras dos seres humanos. O que que isso é libertário? Na moral, pessoal. O que que isso é libertário não faz sentido nenhum. Né? É incrível. A saída pra isso é conhecida há séculos. O juiz, o árbitro, uma terceira pessoa que ambos concordem, julgaram o caso e definiram a disputa. Dessa forma, evita-se a espiral de violência. Esse árbitro não precisa ser estatal. Mas ele precisa existir. Não é somente arbitragem. Como eu falei antes, tu tem a possibilidade de autocomposição, que é mediação e conciliação. Daí tu resolve a matéria do conflito em acordo. E a rigor também, né? Não tem a necessidade do árbitro existir. Quer dizer que a arbitragem é inútil e não sei o quê? Não. Na verdade, a arbitragem pode existir. É preferível que exista. É extremamente útil. E também, ela é muito provável que vai existir. Mas não tem uma necessidade lógica que isso exista. Murray Rothberg, quando escreveu lá, ele não chegou e disse assim, KKKKK, my dude. Tem que ter três pessoas numa sociedade, senão tamo fudido. Não tem justiça. Ele não falou isso. Nem mesmo roupa. Então, não há necessidade de existir um terceiro como juiz. Não há. Não há essa necessidade. Quer dizer que não deve haver? Não estou dizendo isso. Na verdade, eu acho que tem que haver. Mas falar que há uma necessidade, a rigor, é problemático dizer que é uma necessidade. Então, tomem cuidado com esse problema, né? Essa é uma das coisas que precisamos ainda criar para podermos viver no nosso ancapistão que está chegando cada vez mais rápido. Guerra civil lá em Trampilândia parece uma realidade agora. Aqui está um ponto que o Peter até acerta. Apesar de não concordar na parte do fatalismo, que o ancapistão virá e não sei o quê. Ele acerta que a gente tem que fomentar a criação de instituições para resolver esses problemas, para fazer justiça dentro do mercado, né? Porque a justiça estatal não funciona. É morosa. É a guerra toda. Quem abriu o processo sabe que faz o quê? Um mês ou dois que o processo lá, porque a princesa Isabel abriu, terminou, né? Deu uma coisa, durou 124 anos, se não me engano. Mas o que acontece nesse caso? O que é importante vocês saberem? Já existe, hoje, aqui no Brasil, já existe como vocês usarem a arbitragem para resolver problemas. E melhor, já existe empresa, uma Câmara, que faz a arbitragem com os modos libertários. Procure aí, camaralibertaria.com.br. Vocês podem pegar a cláusula, colocar num contrato que for uma disposição de bens patrimoniais disponíveis e resolver. Ah, mas for, é bem patrimonial disponível. Tem os indisponíveis, que é, tipo, guarda de criança, em questão, assim, coisas que não são penhoráveis, né? E tu tem o criminal que não está sendo coberto. Então, tipo, ai, olha aqui, ó, kkk, tá errado. Cara, se vocês não começarem por alguma coisa, no final não vai dar para vocês pegarem e dizer, não, a Capção vai chegar. Vai chegar como? Se vocês não têm o substituto para o pessoal largar o Estado e vir para a iniciativa privada, para a resolução privada do negócio. Isso é muito importante de vocês saberem que a criação desses empreendimentos e dessas instituições tem que ser feita, tem que ser também fomentado. Vão atrás disso. Vão atrás de criar instituições que resolvam o problema para os outros de uma forma mercadológica. Porque se vocês não fizerem isso, não adianta ficar acendendo vela e tendo fé no Capistão e rezando, ai, o Capistão um dia vai aparecer e porque tecnologia é Bitcoin, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e o fatalismo. Não, não vai acontecer. Se vocês não se mexerem, se vocês não criarem as coisas, não vai acontecer. Infelizmente, é assim. Se o Capistão ocorresse espontaneamente, no sentido assim que, tipo, ah, do nada, pof, que é o Capistão. O pessoal não teve que se organizar, não teve que criar uma ordem de baixo para cima para isso ocorrer. Se não fosse uma coisa que caísse no céu, a gente já teria o Capistão pocando para todo canto. Começa por aí. Então, em conclusão, é isso. Já existem as formas de a gente resolver alguns desses problemas hoje. Ah, mas não dá para resolver todos. Então resolve esses alguns e cria uma instituição para resolver os outros. Vamos começar. E outra coisa que é muito importante. Tomem cuidado com o produtor de conteúdo que se diz libertário. Até mesmo eu. Por quê? Porque pessoas erram. Ele mesmo falou no vídeo. Tu tem uma intenção e tu tem um resultado. O resultado não capisou. Apesar da intenção de informar, ele cometeu um erro. E a minha intenção aqui é de criticar e corrigir o erro. Pode ser que aconteça que a outra pessoa, por sentimento, se ofenda. Mas o problema dele não é meu. Isso está fora do meu controle. Então, o que é a questão importante? Sempre vocês pensem por si só. Sejam anarquistas epistêmicos. Pensem por si mesmo. Não adianta vocês pegarem e ficar esperando que o outro cara pense por vocês. No final, a visão de um terceiro vai te deixar cego. Tu não vai saber o que tu vai fazer. Então, vão atrás por vocês mesmos. Resolvam o problema, tá? Não precisaria eu fazer esse vídeo. Entendeu isso? E também, se não houvesse o erro de início, também não precisaria nem eu querer gravar essa desgraça. Então, por esse vídeo é isso. Até mais. E aí E aí